Boa noite a todos, mais uma noite de live aqui na nossa fase de quarentena do coronavírus. Hoje nós vamos falar de um assunto que é pouco conhecido, apesar de ser muito fácil, muito tranquilo e que eu gosto muito, muito desse assunto. Isso aqui tem uma ligação com a minha vida real, profissional. Quando em 2005 eu tive a necessidade de fazer um acompanhamento, eu fazia regras para um IPS, que eu participava do projeto, e eu tive a necessidade de fazer um acompanhamento de eventos. A ideia foi a seguinte, o IPS recebia um ataque e ele bloqueava. Aí eu que fazia as regras, um dia eu pensei assim, olha só, se ele bloqueou, na verdade ele descartava o frame que continha o ataque, ele era um IPS de camada 2. Mas se ele descartou aquele frame, o ataque não vai ocorrer. No entanto, provavelmente os próximos frames também serão parte do ataque, pode até ter um segundo ataque que o IPS não detecte. E aí eu tive a ideia, porque o IPS além de dropar, ele loga também. Eu tive a seguinte ideia, E se depois que for feito o log, ele fazia dois logs, ele fazia o log de evento, dizendo, olha, tal pacote vindo de tal lugar, tal porta, não sei o que, foi descartado. Possível ataque tal. E fazia um segundo log, que era um log backup. Quem assistiu as aulas de rede sabe o que é isso. Então, eu tinha dois logs separados, sendo que um deles tinha o ataque lá dentro completo, podendo ser aberto por um TCP dump, um Aries Shark, ou qualquer um elemento que lê esse backup. Até um Snort que lê backup, para ver o que ele detectava, por exemplo, a respeito daquilo. E eu pensei assim, Se ele descartou esse frame, o ataque não aconteceu, mas provavelmente os frames seguintes, talvez os 10, 15, 20 seguintes, ainda fossem parte do ataque, ou até um ataque subsequente, diferente subsequente, que não fosse pego pelo IPS. Não seria interessante eu capturar, já que eu fazia as regras, eu capturar também esses ataques, esses frames subsequentes, para estudar o que tem lá dentro, de repente descobrir alguma coisa que eu nem conheço. Porque, gente, é assim que você é, uma das formas de aprender segurança é essa. Tem alguns pilares básicos que você tem que seguir, um dos pilares é estudar ataques comprovados em cima da sua rede. Legal. Aí eu tinha um desafio, isso em 2005, descobri um jeito de quando fosse feito um log, eu pudesse capturar imediatamente, podia ser de qualquer jeito, com TCP dump, o que fosse, os 50 pacotes subsequentes, vamos dizer assim, e gravar, gravar no formato backup para olhar lá dentro. E foi assim que eu cheguei a um cara chamado iWatch, que nós vamos ver bastante aqui dentro da palestra, inclusive, hoje eu sou o mantenedor oficial dele no Debian, e foi assim que tudo isso surgiu, essa palestra surgiu daí. Então, agora que eu dei um overview do que aconteceu, alguns já viram até o que pode ser feito, vamos começar então. Nós temos aqui uns conceitos que eu uso muito também nas palestras de forense, para que a gente possa entender o assunto. Então, vamos lá então. Então, está aí nosso assunto, iNotify, observando seus arquivos e tomando decisões de segurança em tempo real. O iNotify não serve, nós vamos ver aqui dentro, somente para segurança, mas esse foi um título, um dos poucos que eu fiz assim, restringir algo sensacionalista, para chamar a atenção para a palestra. Essa é uma técnica que a gente usa quando a gente vai para congresso e tudo mais. A maioria das minhas palestras, o título condiz com o que está lá dentro, essa aqui condiz apenas com um pedacinho do que está dentro dela, mas chama a atenção. Muitos aqui talvez nem cheguem a usar em segurança, mas queiram usar para outras coisas bem interessantes que eu vou mostrar aqui. Então, vamos. Nós vamos ver esses tópicos que estão aqui. Vamos conversar pelo conceito de iNotes. Isso aqui é uma... São conceitos de sistema operacional muito utilizados em forense, e aí a gente entra especificamente no assunto. Como eu já disse antes, eu gosto muito dessa palestra, muito mesmo. Eu acho esse negócio que eu vou mostrar aqui, eu acho sensacional. Vocês vão ver o quanto isso é útil. E sempre que eu ministro essa palestra em algum lugar, geralmente alguém fala assim, puxa vida, eu sempre precisei nisso na minha vida inteira e não encontrava o que era. Ou sempre precisei disso na minha vida inteira e nem sabia que estava precisando. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo conceito de iNode. Então, o que são os iNodes? Os iNodes fazem parte da área de controle dos file systems. O file system, na verdade, o que é isso? É quando você formata uma partição do seu HD, ou formata um pendrive, ou seja, quando você formata, você está estabelecendo um file system, um sistema de arquivos. quando você faz a formatação mais simples que existe, que é a lógica. Formatação lógica. Lá no Windows, isso é chamado de formatação rápida. Não sei se o nome mudou, mas antigamente era assim. E lá tem, por exemplo, para vocês entenderem, quem não conhece a diferença, a tal da formatação completa. A formatação completa faz um negócio que não tem nada a ver com formatação e, em seguida, faz a formatação propriamente dita, que é a rápida. Na completa, primeiro, ele escreve zeros ou dados aleatórios em cima de toda a superfície do disco. Isso não é formatação. Isso é apagamento de dados. Em seguida, ele faz a formatação, que é estabelecer um file system, que é a mesma coisa que a formatação rápida faz. No nosso caso, em Unix, a gente faz isso com o comando mkfs, que é o make file system, ou seja, a gente formata logicamente. Quando a gente formata logicamente, a gente cria duas áreas, uma área de dados e uma área de controle. A área de dados é onde você coloca os dados, os seus dados, os seus arquivos. E a área de controle é o local onde você controla todos aqueles arquivos que estão lá na área de dados. Se você olha para uma área de dados, você vê um monte de bytes em sequência que não fazem o menor sentido. É na área de controle que vai ser dito que de tal lugar a tal lugar tem um arquivo cujo nome é tal, que tem tal tamanho, tais permissões de acesso e outras coisas. Então, quando a gente despeja esses dados no disco, lá na área de dados, a gente coloca os bytes dentro de blocos. Os blocos, via de regra, pode ter o tamanho que a gente quiser, mas via de regra tem hoje em dia 4Kbytes. É o default para a maioria dos file systems, quando você não diz o tamanho que você quer para os blocos. Então, você, por exemplo, para um arquivo de 12Kbytes, você vai usar 3 blocos. 13Kbytes, você vai usar 4 blocos. E lá na área de controle, nós temos os blocos também, com a mesma estrutura, os blocos são iguaizinhos, só que esses blocos controlam os arquivos que estão lá na área de dados. Cada um desses blocos pode... Cada arquivo tem que ter pelo menos um bloquinho desse para controlá-lo. E cada um desses blocos controladores que estão lá na área de controle recebe o nome técnico de inode, ou nó índice. Então, inodes são os blocos da área de controle. Então, lendo de novo, os inodes fazem parte da área de controle dos file systems. Eles contêm todos os dados sobre um arquivo ou um diretório, exceto o seu nome. Diretório, para quem não sabe, é um arquivo. Chama-se arquivo especial. Diretório é um arquivo que contém uma relação, uma lista de outros arquivos e diretórios lá dentro. A única coisa que o inode não sabe sobre um arquivo ou diretório é o seu nome. Quem sabe o nome de um arquivo ou diretório é o diretório que o engloba. Então, eu tenho um diretório com 10 arquivos lá dentro. É esse diretório que sabe o nome desses arquivos. Na verdade, o diretório faz uma associação. Cada inode que controla cada arquivo que está lá na área de dados é numerado. Como eu já falei, em resumo, os inodes controlam os arquivos que estão na área de dados. Eles sabem tudo sobre esses arquivos, exceto o seu nome. O nome é uma coisa para seres humanos. Então, a função do diretório é dar nome a um número de inode. Por exemplo, quem controla o arquivo tal é o inode número 10. No diretório vai estar escrito assim 10ETeste.jpg O diretório serve para isso. Essa entrada em diretório, só por curiosidade, esse nome e esse número chama-se hardlink. Essa ligação, hardlink. Então, inclusive, um arquivo pode ter vários nomes. O mesmo número 10, por exemplo, lá no diretório, apontando para 3, 4 nomes diferentes. É possível. Então, tá. Os inodes sabem tudo sobre os arquivos, exceto o seu nome. Quem sabe o nome é o diretório, que associa o nome ao número do inode. Então, exemplos de dados existentes nos inodes. Tipo de objeto, que é arquivo, diretório, link simbólico, tamanho dele, permissões de acesso, MAC times, que são os tempos de acesso. Esse MAC é de modify, access e change. São a data e a hora da última modificação de conteúdo ao modify, o último acesso ao conteúdo ao access, e última modificação de metadados, que são tamanho, as datas, permissão de acesso, esse é o change. Lá dentro também tem os setores de discos ocupados pelo objeto. Então, o inode tem que saber onde está um arquivo, porque pode ocorrer a chamada fragmentação de arquivos. Quase todo mundo deve saber o que é. Então, lá fica gravado. O arquivo tal está nos setores 500, 501, 502, 503, aí fragmentou. 550, 590, 612. Pronto. Então, a gente tendo essa relação de setores lá dentro, a gente consegue saber onde estão todos os pedacinhos do arquivo. É por isso que a gente pode necessitar de mais de um inode para controlar um determinado arquivo, porque cada inode tem 4Kbytes. Se o arquivo estiver muito fragmentado, por exemplo, ou se ele for muito grande e tiver 1TB, por exemplo, de tamanho, e eu tiver que listar todos os setores que ele ocupa, não vai caber em 4Kbytes. Então, eu vou precisar de vários inodes em sequência. O número que vale para controlar esse arquivo é o número do primeiro inode, o restante é uma continuação. Diretórios são arquivos que contêm os nomes de outros arquivos e diretórios, bem como a correlação com os seus números de inode. Isso eu já falei antes. Eu estou dando aqui, então, um overview sobre inode. O estabelecimento de um nome para um número de inode em diretório se chama Hardlink, já falei. Em resumo, para o sistema de arquivos e diretórios... Desculpa. Em resumo, para o sistema, arquivos e diretórios possuem números, que é o do seu inode principal. Nomes são apenas abstrações para usuários. Sistemas de computação sempre usam números. Nós não temos, por exemplo, o Apache está rodando. Não, não é o Apache que está rodando, é o processo 4201. Ah, copia o arquivo teste para barra TMP. Não, copia o arquivo cujo inode controlador é o 10 para o diretório cujo inode controlador é o 70. O diretório funciona para o sistema operacional como se fosse um DNS. Nós falamos assim, copia teste para barra TMP. Aí o sistema vai no diretório e pergunta, quem é teste? Aí o diretório responde, é o inode número 10. E quem é barra TMP? É o inode número 70. Aí ele faz a cópia. Com base no apontamento do inode, ele vai lá na área de dados, pega o conteúdo e copia. Agora, só se for para outra partição. Se for na mesma partição, copiar para um diretório é basicamente... aliás, mover para um outro diretório é basicamente tirar o nome de um diretório e botar no outro. Copiar exige uma duplicação. Então, realmente ele duplica o dado. Bom, é importante ressaltar novamente que cada arquivo ou diretório possui um inode controlador que é numerado. E pode ser que haja mais de um inode por arquivo ou diretório. No entanto, será considerado o número do primeiro. Aqui é uma visualização gráfica para um arquivo em específico. Bar home, bar heriberto, barra test. Esse é um arquivo. Lá no diretório, a gente... Lá no diretório bar home, bar heriberto, a gente vai ver aquilo lá. Nós temos dentro do home heriberto tem o diretório documentos, tem o hotel JPG, tem o diretório palestras, tem o arquivo teste, que nós estamos falando dele, e tem o arquivo xyz.sh, que é um shell script. O teste é controlado pelo inode 532.455. Então, o diretório é isso. É você dar um nome a um inode. O diretório serve para isso. Aí, lá dentro do inode, 532.455, que também está na área de controle, diretório e inode, os dois estão na área de controle. Aí, a gente vai ver que ele é do tipo arquivo, o tamanho dele é 2.548 bytes, as permissões são aquelas que estão lá, que é 7.5.4, 7.64, aliás. O dono é heriberto, o grupo é usuários, o mactime está ali, e os setores ocupados por ele, 532 a 536 em sequência. Na visão do usuário, o usuário conhece o arquivo teste, o diretório liga esse arquivo ao inode 532.455, esse é o radlink, e o inode conhece os dados gerais do arquivo. É assim que a coisa funciona. Então, vocês podem ver que o inode, ele é muito importante, porque ele contém os dados do arquivo. Não são só esses dados, mas esses são os principais. Então, quando você muda a permissão de um arquivo, isso é escrito no inode. Quando ele muda de tamanho, isso é escrito no inode. Quando você lê ele, isso é escrito no inode. Quando você aumenta o tamanho dele, isso é escrito no inode, tanto no size quanto no sectors. E aí também o modify vai mudar, entendeu? Então, qualquer coisa que aconteça com um arquivo, uma simples leitura, impacta no inode. Como eu já falei, diretório é arquivo. Então, quando você faz um cat arquivo, por exemplo, você está lendo o arquivo, o access muda. Quando você faz ls diretório, você está lendo o diretório, o ls seria como se fosse o cat para o diretório, o access muda também. Entendeu? Então, tudo isso impacta no inode. Então, mexeu no arquivo, olhou para o arquivo, só olhou, olhou para o diretório, ou mexeu nele mais bruscamente, isso vai ser registrado lá no inode, vai impactar no inode. E agora nós vamos ao inotify, que é o nosso assunto principal. O inotify, que quer dizer inode notify, olha aí, já envolve o conceito de inode. É um monitor de eventos de filesystem. Ele é parte do kernel Linux, está dentro do kernel desde a versão 2.613 de 2005. Ah, e antes? Antes era o denotify, porque todo sistema operacional tem que ter um sistema desse, de monitoramento. O Windows tem o dele, o macOS tem o dele, e assim vai. O Linux antigamente usava o denotify, e desde 2005 ele usa o inotify. Para que serve? Para monitorar inodes de arquivos e diretórios. Quando acontece alguma coisa com o arquivo ou diretório, o inode muda, e o inotify fica sabendo. Vocês vão ver isso um pouco mais a fundo agora. Uma coisa importante é que quando o inotify monitora diretórios, ele observa o diretório em si e todos os seus arquivos, todo o seu conteúdo. Resumindo, o inotify monitora mudanças em inodes. Prestem atenção no que eu vou falar agora, que está ligado a esse penúltimo item aí. Resumindo, o inotify monitora mudanças em inodes. O inotify está dentro do kernel, ele existe, um recurso similar existe em qualquer kernel, de qualquer sistema operacional, e no caso do Linux se chama inotify. E ele é um elemento obrigatório, de existência obrigatória, e de funcionamento obrigatório também. O que eu quero dizer com isso? O inotify, quando você instala o seu sistema operacional, o seu Linux, no caso do inotify, ele já está funcionando. Ele tem que estar funcionando. O kernel não funciona direito em relação ao file system, se o inotify não estiver funcionando. Então agora, nesse momento que você está assistindo a essa palestra, não sei onde você está, se você está no Linux, se você está no Windows, se você está no celular, ou onde quer que você esteja, na sua televisão, por exemplo, na sala, existe um sistema similar funcionando nesse momento. Se for Linux, é o próprio inotify, que está nesse momento funcionando sem parar, em background, e você não está nem sabendo. Se for outro sistema operacional, é algo similar. Então, gente, a última linha agora é muito importante, que diz assim, o kernel Linux proveu um API para a chamada por parte de programas. O que essa última linha quer dizer? Quer dizer o seguinte, inotify está funcionando, e quem quiser que escute, é de graça. Ah, então, se eu começar a escutar, eu vou saber tudo o que está acontecendo em tempo real no file system, na superfície do meu HD? Vai. Isso não vai onerar a máquina? Não. É obrigação do kernel saber tudo o que está acontecendo no file system. Entenderam? Então, é o kernel, na verdade, que autoriza tudo no final, porque o file system é um recurso de kernel. Então, por exemplo, você vai ler um arquivo, tem que ter permissão do file system em consequência do kernel. e ele vai falar via inotify que isso está acontecendo. Você altera um arquivo, ele vai falar via inotify que isso está acontecendo. Você escutando ou não, você usando esse recurso ou não, você querendo ou não, isso está acontecendo. É de graça e não onera o sistema. Então, a gente pode aproveitar. Essa é a ideia. Então, exemplo real. Identificação de mudanças em diretórios por parte de gerenciadores de arquivos, gerenciadores gráficos. Olha só. Ninguém... Essa frase está ligada ao que eu vou demonstrar. Pensem nessa frase. Ninguém pensa o que se passa nos bastidores, pois isso já é normal nas nossas vidas. Isso que eu vou mostrar agora. Presta atenção no que eu vou demonstrar agora. Esse aqui é o Dolphin. Eu uso KDE. Ele é similar ao Nautilus do Gnome. Ele é um gerenciador de arquivos. Ele é o gerenciador gráfico de arquivos. E esse aqui é o console, que é o sistema shell do KDE. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no Dolphin. Vou entrar lá no TMP. Vou criar um diretório chamado 1 e vou entrar nele. Estou lá. TMP1. Está aqui. Estou lá dentro. Olha só o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo que isso aqui é um programa? e que isso aqui, esse shell, esse console, é outro programa? Isso é um programa. Tem código e tudo. Esse aqui é outro. E os dois são processos diferentes, são programas diferentes. Eu estou em TMP1 no Dolphin. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um comando aqui no shell. Copy. Uma figura JPG que eu tenho. Go B737.jpg para barra TMP barra 1. Que é justamente esse diretório aqui. São programas independentes. Observem. Atenção. Vou dar entra, hein. Atenção já. Olha lá. Olha lá o que aconteceu no Dolphin. Pergunto para vocês. Como é que o Dolphin ficou sabendo que eu no console copiei uma figura lá para aquele diretório e em consequência ele foi lá e atualizou o diretório. INotify. O Dolphin, então, ele escuta a INotify, ficou sabendo que houve uma modificação naquele diretório que está sendo exibido, foi lá e atualizou o diretório. Veja, o Dolphin ele não fica atualizando o diretório sem parar. Ele só atualiza quando é necessário porque ele ouve a API do INotify. Esse é um exemplo simples e rápido de INotify. É isso. Muito bem. Bom, esses são os tipos de eventos de INotify. Isso são as coisas que estão dentro do kernel. Quem conhece forense já viu tudo isso daí porque isso vem do kernel quando a gente está mexendo com o file system tudo isso acontece. Então, vamos lá. Isso vem da MAN nível 7 INotify porque tem mais de um nível. Então, você tem que digitar MAN 7 INotify. Então, esses são os eventos está em vários slides aqui que o kernel é prover. Vamos lá. O primeiro deles em access. O em access ocorre quando um arquivo ou diretório é acessado. Então, se eu fizer um ls num diretório ou um cat num arquivo ou qualquer outra coisa um vi ou um mc edit num arquivo ele vai ser acessado e nós vamos ter em access. O in atrib ele está ligado aos metadados. Quando algum metadado for alterado vai ocorrer um in atrib metadados dos arquivos diretórios. O que é metadado? É o que aparece na tela quando você faz ls-l. É o dono do arquivo a data de modificação as permissões de acesso o tamanho dele tudo isso é metadado. Modificou nós temos modificação do atrib Aqui nós temos dois caras interessantes que é o in close write e o in close no write In close write Arquivo ou diretório foi fechado e houve alteração In close no write Arquivo ou diretório foi fechado e não houve alteração Quem é programador se preocupa muito com a abertura O cara abre para leitura um arquivo somente para leitura ou abre para leitura e escrita Nós aqui nos preocupamos com o fechamento Por quê? Porque muitas vezes o programador abre para leitura e escrita mas não escreve nada e fecha Então apesar dele ter aberto para leitura e escrita não houve escrita Então a gente tem que ver como foi fechado o arquivo O que interessa não é a abertura é o fechamento Nós vamos usar muito eu por exemplo uso muito na vida o in close write e no write Então a gente fica sabendo como o arquivo fechou se ele fechou ele ou o diretório sendo escrito ou não sendo escrito In create Arquivo ou diretório Desculpa Arquivo ou diretório foi criado em um diretório que está sendo observado Então a gente no in create observa um diretório e quando um arquivo ou diretório é criado lá dentro ocorre o in create Então é lá dentro In delete Arquivo ou diretório deletado em um diretório observado Eu estou observando um diretório Se um arquivo for deletado lá dentro ocorreu um in delete Agora se você tiver observando um arquivo ou diretório e ele for deletado não o conteúdo dele ele aí é um in delete itself nesse caso ele mesmo foi deletado In modify Arquivo ou diretório teve o seu conteúdo modificado Você escreveu dentro do arquivo vamos dizer assim In movie self Arquivo ou diretório observado diretamente foi movido In movie from Arquivo ou diretório em um diretório observado foi renomeado será mostrado o nome inicial In movie to mesma coisa será mostrado o nome final In open arquivo ou diretório foi aberto Tem as macros as macros são as seguintes In all events equivale a todos os eventos mostrados anteriormente In movie engloba in movie de from in movie de to In close engloba in close write in close no write e há também algumas situações especiais agora eu não listei todas não até agora eu listei tudo mas as mais importantes são In ignored o evento está ocorrendo em um objeto mas deverá ser ignorado por exemplo você quer monitorar modificações no diretório etc exceto tal arquivo você pode usar o ignored para esse arquivo isdir isdir sempre vai aparecer quando a gente estiver mexendo com um determinado diretório com um diretório então por exemplo eu abri o diretório eu vou ter um open mas como é diretório ele vai botar vírgula isdir então isdir é uma sinalização que aquilo ali é um diretório bom algumas aplicações do iNotify então agora eu vou dizer o que você consegue fazer com isso inclusive a segurança que é tema mas você faz muito mais coisas olha só backup instantâneo de arquivos sempre que os mesmos forem alterados quem aqui é administrador de sistemas ou já foi e levante o braço quem nessa situação nunca fez aquela baixaria de fazer um Chrome porque você queria arquivos sincronizados entre duas máquinas fazer um Chrome para a cada 10 minutos olhar se o arquivo foi modificado e aí nesse caso copia para o outro lado geralmente a gente usa um R-Sync que só vai copiar se houver modificação se você fizer o R-Sync correto mas é um Chrome a cada 10 minutos então você está às vezes perdendo a oportunidade que você tem que esperar 10 minutos por alguma coisa tem gente que trabalha com isso e fica assim ainda não atualizou vamos ter que esperar ainda não atualizou deve demorar mais uns 5 minutos atualizou pronto e você também fica às vezes dependendo do comando que você der você fica copiando uma coisa que já existe sem parar é uma operação para quem conhece esse assunto para quem conhece esse assunto que nós estamos tratando hoje é uma operação burra então a partir de hoje dá para a gente fazer o seguinte colocar um inotify olhando esse arquivo e se ele sofrer modificação aí você copia para o outro lado somente se sofrer modificação ou seja é você vai ter ali o sistema paradinho observando só ouvindo a API e passa 10 dias nada acontece ele está paradinho modificou o arquivo poucos milissegundos depois ele é copiado para o outro lado tempo real vamos falar assim então você você não perde a oportunidade não fica trafegando rede de forma desnecessária e assim vai e é muito fácil de fazer é moleza vocês vão ver daqui a pouco eu vou demonstrar é bem tranquilo é remoção de dumps de banco de dados imediatamente após o backup para um servidor específico uma vez eu fiz uma forenses foi em 2007 se eu não me engano de um sistema que foi invadido e lá dentro rodava um um CMS e tinha um banco de dados uma SQL lá dentro e havia um administrador de banco de dados nesse local nem sei dizer porque o banco de dados não estava em outra máquina mas em suma é o que aconteceu e acreditem se quiser o administrador de banco de dados fazia backup do banco de dados em outra máquina até aí tudo bem o problema é outro é que para fazer isso ele fazia um dump do banco de dados lá no TMP e depois disso ele fazia a cópia e depois disso fim o dump ficava lá dentro o que é um dump de banco de dados? é todo banco de dados aberto sem senha e na forense eu demonstrei que o atacante leu esse conteúdo então assim o camarada tinha todo o conteúdo do banco de dados uma coisa que eu sempre fiz na minha vida nessa nessa área de backup em servidor remoto que eu faço muito isso é usar iNotify nesses casos como é que funciona digamos que o seu robô vá colher nas máquinas o dump para levar para o servidor de arquivos inclusive para quem não sabe tem um jeito de você fazer isso com chave pública e privada isso a maioria deve saber que aí você bota uma chave privada no servidor de backup uma chave pública no servidor específico que você quer colher os dados a chave privada não tem senha e aí o o servidor de backup consegue por essa ssh entrar lá no no servidor de banco de dados por exemplo colher o arquivo e trazer para a área de backup mas tem como você dizer o que essa máquina que entra e colhe pode fazer quem não sabe disso isso é feito lá naquele arquivo que a gente coloca a chave que é o o ponto ssh barra autores e keys lá dentro tem como você restringir a ação do do servidor que contém a chave privada você diz que por exemplo ele pode fazer rsync que é não interativo não tem shell mas não pode fazer ssh olhando o que tem lá dentro é só fazer um man se eu não me engano existe um man autores e keys que vocês veem como faz isso tem vários parâmetros de segurança inclusive você pode dizer que o único que pode fazer rsync é a máquina que tem o ip metal tá bom isso dá segurança na hora de você ter um servidor de backup eu sempre usei isso e nesse caso do banco de dados é nesse caso aí do banco de dados o que que eu sempre fiz o o o servidor de backup ele faz backup todo dia por exemplo 5 da manhã digamos é ele bate na minha máquina as 4 e meia as 4 e meia sempre tem um horário para chegar lá né o que que eu faço eu meço o tempo de criação do dump coloco ali uma folga talvez o se for um banco não muito grande o dobro do tempo agora se for um banco muito grande mais um terço de tempo então digamos que ele leve para fazer o dump 3 minutos eu coloco 5 minutos 6 minutos então 6 minutos antes é feito o dump 4 e meia chega meu robô e leva o dump e aí depois que o dump é levado é esse dump ele é o aipado ele é deletado de forma segura né como é que isso é feito muito bem como eu falei meu robô vai bater lá 4 e meia eu faço o dump 4 e 24 6 minutos antes o meu robô chega 4 e meia e carrega o dump para ele tem mais um arquivo lá dentro que geralmente eu coloco invisível que chama ponto controle por exemplo então o o o servidor de banco de dados o servidor de de backup leva o dump de banco de dados em seguida ele leva o ponto controle ora se ele bateu no ponto controle é sinal que ele já terminou de levar o o dump do banco de dados certo aí eu tenho um inotify olhando para esse ponto controle que quando ele sofre leitura vem o comando wipe e escreve em cima do dump de banco de dados fazendo uma deleção segura exatamente no momento em que o servidor de backup termina de ler o o dump de banco de dados e levar lá para ele entenderam então isso é é uma operação que vai lhe dar segurança em tempo real você também pode criar um sistema eu já fiz isso algumas vezes um sistema de dhcp primário e secundário similar ao que ocorre com dns eu sempre trabalhei com dhcp amarrando ip ao mac e aí por trás tem ip table dizendo que se não tiver aquela dupla amarrada ali não pode trafegar uma série de tralhas por trás mas em suma toda vez que uma máquina nova é colocada na rede toda vez que uma máquina nova é colocada na rede a gente entra lá no servidor dhcp coloca lá na configuração o mac dela e o ip dela toda vez que acontece se você faz isso faço porque eu sou administrador de rede e eu recebo para fazer isso então a gente tem que fazer esse tipo de coisa toda vez que uma máquina sai a gente vai lá e retira e tudo mais aí nós temos uma segunda máquina dhcp para o caso do dhcp cair falhado algum problema o dhcp da 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 isc o isc dhcp que é o mais utilizado ele tem um sistema de failover mas ele é muito fraquinho ele é um sistema que trabalha com range se você usar o dhcp só com range que é o normal então você tem ali o range de 1001 a 100200 por exemplo você vai ter nas duas máquinas isso configurado a máquina secundária fica quietinha a primária deu problema a secundária sobe e continua ali o o trabalho de dhcp inclusive ela está sempre é atualizada ali com as lisas o sistema de lisas que é que foram os os IPs que já foram distribuídos né é o problema é que quando você quer fazer um negócio mais avançado do tipo que eu faço que você tem ali um arquivo de configuração do próprio dhcp e linha após linha você vai colocando mac por mac o IP esse negócio não aparece automaticamente lá do outro lado então o que eu faço eu faço o seguinte configuro o dhcp para trabalhar em failover ou seja quando o primário cair o segundo o secundário vai subir o problema é que ele não tem as configurações que eu quero então eu configuro o primário da seguinte forma eu coloco um i-notify vigiando o arquivo de configuração beleza quando eu modifico o arquivo de configuração então isso é feito eu acabei de fazer nesse caso salvei e saí que eu acabei de fazer close write então quando ele sofre close write depois de eu botar algum mac novo lá dentro e salvar o i-notify pega aciona o rsync que pega esse arquivo de configuração e manda para outra máquina lá na outra máquina tem outro i-notify também olhando o arquivo de configuração porque quando ela vê que houve um close write nesse arquivo ou seja quando a gente transfere para lá acontece um close write depois da transferência ele faz um restart do dmon do dhcp que passa a ler a nova configuração e aí se o primário aqui falhar o secundário lá sobe com a tabela atualizada de macs e ips então vocês vejam com um pouco de criatividade você faz muita coisa com o i-notify muita coisa mesmo é a criação de um sistema inteligente de repositório local Debian para pacotes personalizados também servindo para outras distribuições como é que é isso? digamos que você sabe fazer pacotes para Debian e você tem pacotes que funcionam dentro da sua empresa que você por exemplo distribui da sua matriz para todos um banco por exemplo para todos os clientes clientes que eu falo as máquinas clientes os caixas tudo mais automaticamente você pode fazer um sistema de repositório que tenha um acionamento automatizado quando você mandar o pacote para lá por exemplo no caso do Debian é o exemplo mais típico creio que lá no Fedora seja igual no Arc seja igual mas no Debian eu não conheço bem os outros mas no Debian quando a gente faz o upload de um pacote o pacote vai ser construído em 20 pauladas arquiteturas diferentes então esse pacote a gente manda na verdade o código fonte do autor e manda também as normas de empacotamento um robô que recebe isso distribui isso entre as várias máquinas e elas constroem o pacote o .deb para arquitetura específica para alfa para md64 para i386 para s390x e assim vai então quando a gente faz o upload tem um inotify lá do lado do Debian olhando e chegou um pacote novo é aí que o robô entra em ação e sai distribuindo para todo mundo tá então os repositórios oficiais do Debian usam inotify para detectar a chegada de novos pacotes monitoramento de e-mails já reparou ali que você está por exemplo com o seu gmail aberto a maioria das pessoas usam isso né então o que acontece você está com o seu gmail aberto de repente chega uma mensagem para você chega uma mensagem para você ele atualiza a tela sem você mexer em nada sem apertar F5 nem nada o que é isso inotify do lado de lá tem um inotify monitorando a sua caixa postal e aí quando o conteúdo dela muda ele envia um comando lá do servidor aqui para a sua aplicação que está aberta no seu navegador no seu browser para fazer refresh e aí é tempo real chegou ele atualiza a comando comando remoto o mesmo vai acontecer por exemplo com sistemas tipo dropbox é inotify ele fica monitorando e houve modificação ele atualiza é inotify observação de ações de programas sobre o file system podendo atuar como debug ou verificador de segurança então por exemplo você quer saber em qual diretório dentro de barravar um programa está mexendo enquanto ele está sendo executado você pode usar um inotify recursivo que vai te dizer isso observação de invasões em redes de computadores obtendo alertas em tempo real criando-se algo em torno de um elemento verificador de integridade isso aqui eu falei na palestra de firewall na semana passada a esmagadora maioria das redes e hoje eu vou demonstrar isso não tem isso e todos deveriam ter elemento verificador de integridade isso daqui é uma coisa simples que ninguém tem e se todo mundo tivesse nosso nível de segurança estaria bem mais alto então vai ter uma parte mais final da palestra vamos dizer que é um quarto da palestra é dedicado a isso a elemento verificador de integridade em sistemas de firewall a próxima palestra que vai ser a de quarta-feira está toda calcada nesse assunto aqui que nós estamos falando é na de quarta que eu já venho anunciando que eu vou mostrar por exemplo como eu fiz alguns elementos de segurança da rede central de segurança das olimpíadas Rio 2016 e eu usei muito os conceitos que eu estou mostrando aqui agora foi a inotify para tudo quanto é lado vocês esperem que vocês vão ver o que a gente consegue fazer com isso daqui bom outras aplicações gerador de logs com o auxílio do comando logger para análise em tempo real pelo bloqueador de IPs feio tubam isso eu vou explorar bem na palestra de quarta-feira há centenas de outras possibilidades para o uso do inotify e agora nós vamos ver o iWatch iWatch ele é um programa feito em Perl que implementa o inotify por intermédio da liblinux inotify 2P ele é um programa que eu gosto muito eu sou mantenedor dele no Debian e antes que eu esqueça fica aqui a dica ele não tinha manpage eu escrevi uma manpage extensa para ele no Debian cheio de exemplos de implementação então mesmo que você use outra distribuição provavelmente não vai ter a manpage lá dentro porque o projeto não dá manpage mesmo que você use outra distribuição dá uma olhada na manpage do iWatch que está no Debian vai lá nas manpages do Debian e dá uma olhada lá que você vai ter uma boa explicação de como o iWatch funciona aí você pode usar com tranquilidade em qualquer outra distribuição se for o caso então ele é um programa feito em Peu que fica ouvindo a API do kernel do iNotify no Debian e derivados pode ser instalado facilmente com apt-get install iWatch ele pode ser executado tanto em linha de comando como daemon usando um arquivo de configuração linha de comando você faz o que você quiser ali na hora daemon ele funciona como um serviço que fica constantemente atuando na sua máquina pode atuar recursivamente diretório adentro e essa linha que está aparecendo aí é a linha de aprendizado for newbies você está querendo aprender você quer usar iWatch mas não sabe como é essa linha aí que você vai usar para aprender e decidir o que você vai usar do iWatch então o iWatch menos é all events ou seja ele vai monitorar todos os eventos possíveis de kernel em um determinado objeto então você pode utilizar isso para aprender vou fazer uma demonstração aqui que agora vocês vão ver o iWatch funcionando ao vivo em tempo real vamos lá é deixa eu passar para a root que não que tenha que ser para usar iWatch mas evita algum possível engasgo e perda de tempo aqui então vou fazer assim iWatch menos e all events todos os eventos em barra tmp barra 1 pronto ele está monitorando aquele diretório que eu joguei aquela figura lá dentro tmp1 eu vou abrir um outro shell aqui agora e vamos fazer o seguinte vamos criar um determinado conteúdo lá dentro de tmp1 então eu vou fazer assim echo ok desviando para barra tmp barra 1 barra teste certo então quando eu der o enter observem aqui o que vai acontecer vamos lá atenção já olha lá in create tmp1 teste primeiro ele criou o que é o in create criou os metadados in open ele está abrindo agora a área de dados para escrever lá dentro in modify jogou o conteúdo in close write fechou com escrita aí ele bota um asterisco aqui que é um resumo do que aconteceu o sistema operacional ele sempre faz algumas checagens depois então você vê aqui nesse caso quando o arquivo foi criado ele foi criado dentro do diretório quando ele terminou de ser escrito o diretório o diretório foi aberto o tmp1 foi acessado e foi teve lá o no write isso aqui são algumas modificações algumas operações que geralmente ocorrem depois para algumas conferências e tudo mais o que o que nos interessa é isso então você vê com a criação houve in close write isso aqui é muito importante eu vou usar lá na parte de segurança foi escrito um arquivo lá dentro agora nós vamos fazer o seguinte vou dar um espaço aqui nós vamos ler o conteúdo desse arquivo cat barra tmp barra 1 barra teste já olha lá em open tmp1 teste em access para ler o conteúdo tmp1 teste in close no write porque foi aberto e não houve nenhuma escrita em close no write fechou agora eu vou fazer um ls no diretório ou seja vai ter que rolar um isdir aqui ls barra tmp barra 1 já olha lá isdir open access close no write viram é igual ler um arquivo é a mesma coisa para ler um diretório a única coisa que vai acontecer é que vai entrar aqui o isdir dizendo que há um diretório é assim que você aprende porque quando você coloca aqui o all events você vai ver tudo o que acontece em uma determinada operação você fala assim quero monitorar alguma coisa aqui nesse arquivo vamos ver o que eu quero o que eu quero é close write aí você vai partir para fazer suas regras em cima disso agora eu vou remover o tmp1g só que eu vou usar o tab aqui olha lá quando eu uso o tab para fazer o completamento ele tem que fazer uma leitura de diretório para ver o que tem lá dentro entenderam então o tab provoca uma leitura no diretório e agora eu vou fazer a remoção aqui olha lá em delete e aí agora ele faz o tratamento de diretório no final é isso está funcionando como eu já disse é de graça queira você queira ou não isso vai estar ativo o tempo todo no kernel então a coisa que você recebe de graça ele vai estar falando close write close no write se você quiser você ouve se você não quiser ouvir meu amigo ele vai falar do mesmo jeito como falou até hoje você nunca ouviu tá bom então tá aí é um recurso extremamente útil ele é surpreendente e a gente pode usar para muita coisa tá bom então o iWatch possui dois importantes conjuntos de eventos para uso especial são eles isso aqui é importante no iWatch default então default é o valor de operação padrão quando nenhum evento é citado corresponde a close write create delete move delete self move self então se você colocar assim iWatch barra TMP barra 1 não falou que você quer monitorar eu falei antes menos e all events não falou nada ele vai monitorar o default ele vai monitorar isso close write create delete move delete self move self all events corresponde a todos os eventos é ótimo para debuggs e aprendizado sobre eventos exemplo de linha de comando por exemplo essa linha aqui iWatch barra TMP vai monitorar o TMP sem recursividade com os eventos default agora essa linha aqui ela vai fazer um monitoramento recursivo do barrabinho ou seja tudo que tiver é lá e diretório adentro no caso o barrabinho nunca tem um diretório lá dentro mas se tivesse ele ia monitorar e como eu não falei quais eventos eu quero ele vai monitorar os eventos default são aqueles que eu falei agora e caso ocorra algum evento default por exemplo um close write num arquivo que esteja aqui dentro ele vai executar esses comandos aqui W para mostrar quem está logado conectado na máquina e PSAUX para mostrar os processos que estão rodando o resultado disso vai ser submetido a um comando mail que vai ter como subject assunto percentual F foi alterado percentual F é o arquivo que foi alterado por exemplo barrabinho barra ls foi alterado ele vai colocar aqui barrabinho barra ls foi alterado esse percentual F é uma das variáveis que o iWatch fornece então isso vem do iWatch e esse e-mail o conteúdo dele vai ser o resultado dos comandos W e PSAUX e ele vai ser enviado para admin arroba full bar ok exemplo de configuração digamos que você queira usar o iWatch não em linha de comando mas como um serviço ele pode ser executado como dmon usando um arquivo de configuração que é um xml barra tc barra iWatch barra iWatch ponto xml a vantagem desse tipo de implementação além do modo dmon em background o tempo todo funcionando é a possibilidade de monitoramentos múltiplos e complexos então você pode monitorar 500 coisas ao mesmo tempo vai onerar a máquina não não vai não vai é aí que está então a seguir um exemplo bem simples de arquivo de configuração olha como é que é essa parte aqui de cima ela sempre vai existir no arquivo de configuração tá então isso vai sempre existir aí depois vai vir assim config que termina com barra config isso aqui é xml guarda e-mail root backsample.com name iWatch isso aqui é que quando ele te enviar um e-mail dizendo que algum evento aconteceu ele vai usar como sender a pessoa que está enviando vai ser o iWatch e o e-mail dele vai ser esse uma coisa que eu não falei é o seguinte sempre que ocorre um evento por default o iWatch envia um e-mail para você e grava a ocorrência do evento no syslog no barra var log syslog tá você pode inibir isso dizer que não quer mas se você não falar nada ele vai fazer então ele vai mandar um e-mail e o remetente vai ser esse o iWatch root arroba example.com agora vocês vejam aqui que tem o watch list a grande jogada é essa watch list barra watch list isso é um monitoramento é aí que está você pode ter aqui dentro dessa estrutura antes do barra config a quantidade de blocos watch list que você quiser e cada um é um monitoramento independente tá bom então você pode ter vários monitoramentos ao mesmo tempo é só fazer watch list o que você quer barra watch list outro watch list o que você quer barra watch list e depois fecha com barra config simples assim title é o título pra que ele serve pro iWatch não serve pra nada só serve pra um ser humano ler aqui o que isso aqui de baixo vai fazer só pra isso é como se fosse um comentário monitor alterações em barra tc shadow aí o cara ah tá então isso aqui tá fazendo isso contact point e-mail é pra onde ele vai enviar um e-mail caso ocorra alguma coisa ele vai enviar pra admin que é samuana arroba example.com e aqui embaixo é o monitoramento o que ele tá monitorando single pode ser simples ou recursivo simples o single é um arquivo e pronto barra tc barra shadow como eu não tô dizendo o tipo de monitoramento que eu quero ele tá fazendo o default que é aquele que eu mostrei lá né delete self move close write aquela coisa toda então ele vai monitorar esse arquivo na resumo ele vai monitorar esse arquivo e acontecendo qualquer ação default nesse arquivo aqui esse cara vai mandar um e-mail pra esse cara e escrever lá no syslog o que aconteceu é isso algumas possibilidades vários blocos watchlist monitorando diversas situações ao mesmo tempo uso de script externo shell pearl até programas como seito mas como ação após algum evento uso de comandos como mail pra enviar e-mail a diferença é a seguinte é que o iWatch por padrão ele envia um e-mail no iCrew com o mail você já pode botar o assunto você já pode formatar algumas coisas sente xmpp esse é que eu gosto e eu vou explorar isso muito na quarta-feira muito mesmo pra mandar mensagens para celular mensagens de jabe e o subcli mensagens de whatsapp o subcli eu não sei como tá o funcionamento dele hoje em dia era eu que introduzi ele no deb mas tava muito difícil de manter porque toda semana havia bloqueio porque o whatsapp mudava lá a api dele eu terminei abandonando e um amigo da guatemala um dd um deb developer da guatemala terminou pegando pra ele creio que esteja funcionando então mas a gente pode usar o 100xmpp na minha opinião é a melhor jogada eu vou falar mais disso daí na quarta-feira mas já pensou acontece alguma coisa no mesmo instante o seu celular toca é muito bacana isso né uso como verificador de integridade agora nós vamos entrar na parte de segurança todo mundo que tem uma rede e um sistema de firewall né deveria ter isso aqui então vamos lá aula da semana passada sistemas de firewall possuem vários elementos como filtro de pacotes filtro de estados prox que pode ser de forward reverso ids ps etc etc e verificadores de integridade os verificadores de integridade observam se houve alterações indesejadas no file system agora esse conceito é muito antigo vem lá da década de 90 só que as coisas da década de 90 não nos atendem mais a maioria dos verificadores que são os antigos usa checagem de hash via cron e perdem a oportunidade de atuar em tempo real podendo ser desativados pelos invasores exemplo de famosos Samhain e Triple Wire como é que funciona o Samhain e o Triple Wire eles por exemplo você quer que eles monitorem o seu barra var www tudo que está lá na área de página var www html por exemplo você bota esses dois caras um dos dois Samhain Triple Wire e tem mais outros fala assim monitora lá tá bom o que ele faz ele calcula o hash de cada um dos arquivos que está lá guarda e ele é executado vamos dizer a cada uma hora via cron aí daqui a uma hora ele vai lá calcula tudo de novo se algum hash tiver mudado ele te avisa problemas a máquina senta para calcular hash dependendo do que você mande monitorar leva meia hora em processamento ocupando horrores de CPU tá e isso só ocorre de uma em uma hora então você tem uma janela o invasor entra no meio do caminho a 10 minutos o cron rodou só vai rodar agora daqui a 50 minutos se ele é um cara esperto ele procura é é se há um verificador de integridade né aí ele acha o verificador de integridade ele desativa o cron e acabou você não vai ficar sabendo que ele esteve lá dentro fim de papo sua máquina senta toda hora o sistema é ineficaz porque o cara entra descobre e desativa e assim vai ok bom nós vamos ver aqui então agora uma demonstração é do iWatch sendo executado como DIMO para solucionar esse problema aí vamos lá se eu conseguir pegar a janela aqui vamos lá tá aí nós temos um servidor na esquerda um cliente na direita tá nesse servidor nós temos lá na nossa área de página é e aí nós temos esses arquivos lá dentro então aí os arquivos no meu cliente eu vou entrar no servidor HeribertoProBR barra testaURL é o nome do programa .php então tá sendo executado esse código da esquerda lá no cliente e esse código ele verifica se uma URL está no ar debian.org site ok tá no ar ótimo beleza vamos executar novamente vamos ver se HeribertoProBR está no ar é óbvio que tá que eu tô até executando lá dentro mas vamos verificar site ok beleza tá funcionando ali o meu php tá tudo lá tranquilo mas esse programa esse php tem uma falha de segurança e um invasor descobriu se você colocar uma interrogação page igual a uma página externa ele acessa a página externa e faz até download dela lá então nós vamos botar aqui um apontamento para darknetcombr exploit.php e vamos clicar em verificar ok o HeribertoProBR tá no ar mas se a gente fizer um ls olha lá tá lá dentro o exploit.php por falha de segurança do código você consegue baixar código arbitrário dentro do servidor e se a gente executar agora o exploit.php tá aí é um php em info tranquilo tá te dando todas as informações possíveis sobre a máquina mas daqui a pouco pode ser pior que a gente pode executar qualquer coisa php é linguagem do diabo faz o que quer com a máquina se eu injeto um outro código mais malicioso ainda já era vou apagar o exploit apaguei se eu mandar executar not found e agora nós vamos ver um iWatch que tá armado aqui não tá rodando ainda mas que tá armado aqui e ele vai fazer a verificação de integridade do servidor web ele vai mandar um e-mail pra eriberto arroba eriberto pro br caso alguma coisa aconteça ele vai atuar recursivamente em var www.html ou seja ele vai olhar todos os diretórios que tem lá dentro e arquivos também e acontecendo alguma coisa ele vai usar um send xmpp pra enviar uma mensagem pra quem não conhece o send xmpp vai ter uma demonstração agora ecotest de envio de mensagem mensagem xmpp que a gente costuma chamar de jaba e aí nós vamos fazer aqui um send xmpp usando criptografia ou menos t pra eriberto arroba jaberbr.org aqui no meu cliente eu tenho um programinha que é client xmpp e ele recebeu a mensagem vinda do servidor pra vocês verem como funciona é o copete fechei ele agora nós vamos botar no ar esse iWatch ele tava desligado nós vamos botar no ar tá no ar e ele tá observando lá a nossa página tá agora nós vamos usar o testa url novamente olha lá estão lá os quatro arquivos o código original vamos lá testar o debem.org ok vamos agora testar o heriberto pro br ok e agora nós vamos fazer o ataque tá lá o ataque que vai baixar o exploit atenção já site ok mas abriu a janela lá iWatch in close write var var whtml exploit php dizendo que foi escrito lá dentro tá vendo então eu fui atacado fui porque o meu código tem problema mas agora vem o mais importante eu fiquei sabendo em tempo real que isso aconteceu e a maioria das pessoas não fica sabendo eu vou demonstrar daqui a pouco isso mas eu fiquei sabendo e dá até pra executar alguns comandos em cima disso por exemplo o próprio iWatch além de mandar pra você olha lá o que ele colocou no syslog olha lá ele lista lá o que aconteceu e o comando que ele executou tá então ele mandou ele fez um in close write lá ele mandou isso pra você e mandou um e-mail também pra eliberto arroba eliberto pro br como eu ia falando antes dá pro iWatch fazer algumas coisas a mais se você quiser além dele executar o comando do send x mpp mandando uma mensagem pra você ele poderia por exemplo imediatamente tirar o servidor de páginas do ar evitando mais injeções lá dentro e evitando também que o que foi injetado fosse visto por alguém que é o grande objetivo do defacement você ir lá isso hoje acontece muito com o governo querer entrar na página de governo pra desmoralizar colocar mensagem lá dentro mostrar que não tem segurança tudo mais muito bem a gente poderia fazer com que o iWatch imediatamente tirasse o servidor do ar e aí a gente teria uma relativa segurança porque o serviço que tem ali uma página que está dando acesso foi tirado do ar a porta inclusive vai ser fechada esse é um exemplo bom muitos devem conhecer a ZONEH a ZONEH é um site onde as pessoas que praticam defacement colocam ali o seu defacement antes de prosseguir o que eu não falei mas que é óbvio o verificador de integridade tem que ser colocado apesar de ser do sistema de fire o fire é todo esforço pra prover segurança ela tem que ser colocada na máquina finalística então você vai ter um iWatch lá no seu servidor de páginas talvez um no seu servidor de e-mail e assim vai então o ZONEH ele mostra defacements a pessoa altera um site vai lá e publica esse aqui eu vou demonstrar agora alguns defacements por exemplo esse daqui ele foi praticado em 16 de 8 de 2017 contra algum órgão do governo brasileiro e aí a página ficou assim isso aqui é uma das piores coisas que pode fazer pode acontecer que foi uma injeção você veja ele injetou esse arquivo aqui isso aqui é uma situação clara de injeção por que que isso é ruim primeiro porque você pode enfiar o que você quiser dentro do servidor segundo se você não tiver um verificador de integridade ninguém vai ficar sabendo porque isso não vai provocar um erro no site isso aqui é uma coisa que vai acontecer e não alterou nada do site original que todo mundo está consultando só vai chegar nisso daqui quem souber o caminho o endereço para chegar nisso agora o pior é que eu posso injetar alguma coisa maliciosa um código PHP como eu já disse mas esse tipo de injeção geralmente não é detectado porque as pessoas não usam um verificador de integridade isso aconteceu em 16 de agosto de 2017 um mirror e entrando no site original mais de um mês depois olha o site original ninguém sabia do que tinha acontecido está aqui a injeção está bom outro exemplo esse é um exemplo antigo eu tenho exemplos antigos e novos então eu atualizei a palestra ontem e já coloquei exemplo novo coloquei exemplo nacional e internacional então esse daqui eu mantenho porque olha aí 12 de nove de 2016 governo italiano isso aí já já descobriram tá mas doutor dimon esteve aqui e assim vai 12 de nove de 2016 situação em 26 de setembro de 2017 mais de um ano depois olha o site original ainda estava assim um ano depois o governo da itália ainda não sabia tá vamos lá exemplo mais recente 21 de nove de 2019 usei isso daqui ano passado no Latinoé também em governo brasileiro quem for um pouquinho esperto até chega lá mas não interessa isso governo brasileiro 21 de nove de 2019 situação ontem mais de sete meses depois tá lá ainda tá lá ainda sete meses depois ninguém ainda ficou sabendo que esse arquivo foi injetado com certeza a coisa pior já foi injetada e já tiraram dados lá de dentro e tudo mais tá bom isso aqui os caras divulgaram com certeza depois de fazer um estrago é sempre assim que acontece aí primeiro estraga depois massageia o ego vamos ver esse daqui esse aqui é de um órgão da justiça brasileira em 16 do 3 de 2020 nós tínhamos isso aqui tá aí que na verdade ele tá até mostrando aqui ele deu um comando aqui um uname-a provavelmente e ele tá mostrando aqui que foi em 5 de março só publicou depois salve mamba tal record by mas em suma foi publicado em 16 de março qual era a situação ontem no site real confirmado ainda tá lá mais de um mês depois ainda tá lá é de um tribunal regional do trabalho é mais de um mês depois ainda tá lá então isso aqui gente é a falta de verificador de integridade e inotify faz isso por você iwatch por exemplo que é um verificador apenas faz isso brincando por você tá bom outras implementações do inotify existem várias implementações aqui tem algumas inclusive ontem eu achei um site muito interessante que eu coloquei aqui de um trabalho talvez de pesquisa de faculdade alguma coisa assim que é do ano do fim do ano passado que lista várias possibilidades essas que eu listo eu colhi todas dentro do Debian e o camarada lá listou várias outras inclusive ele fala assim esse aqui não tá no Debian e tudo mais isso aqui eu fiz aptcast search buscando por inotify filesystem watch essas coisas assim e cheguei a isso essa é uma palestra bem antiga inclusive então alguns já entraram alguns já saíram porque não existe mais no Debian assim vai CLSync é um monitor de diretórios bem leve especificamente desenvolvido para uso com R-Sync ele é para aquele negócio modificou o arquivo aqui copia para lá ele implementa só o que é necessário do inotify é o close write coisinha pouca tá então ele é bem levinho e é para esse caso aí quando a gente quer fazer esse negócio de copiar daqui para lá o entry ele é um teste de conceito somente ele não faz muita coisa não mas ele é um monitor sem configuração não tem configuração nenhuma extremamente simples se houver modificações nos arquivos ele executa um comando então você faz assim ls asterisco ponto pdf barra entre eco ok aí ele fica monitorando o pdf qualquer coisa que acontecer com o pdf ele escreve na tela ok é uma prova de conceito nada mais gamim monitor de mudanças em diretórios e file systems esse é parrudo inclusive ele é robusto voltado para a emissão de alertas em ambientes gráficos como kd e gnome se nada mudou kd e gnome usam gamim então quando há a modificação de alguma coisa e os ambientes gráficos precisam saber dessa modificação tem o gamim ali informando ouvindo a inotify e a api do kernel informando para eles lá tail menos f antes de 2009 o tail menos f era uma vergonha a cada um segundo ele checava se o arquivo tinha sido modificado o tail menos f ele mostra o final de um arquivo e ele fica mostrando o tempo todo se entra alguma coisa nova sobe uma linha ele mostra a coisa nova desde 2009 ele parou com a baixaria entre aspas porque agora nós sabemos que isso é baixaria de a cada um segundo isso é um barulho do caramba que é feito dentro do sistema operacional de a cada um segundo ficar monitorando o fim do arquivo e passou a usar inotify então ele só atualiza a sua tela quando a api do kernel fala o arquivo que você está observando aí mudou aí ele vai lá e faz o refresh na tela inotcoming observa diretórios e realizações caso algum arquivo novo seja criado é utilizado pelo Debian para processar os pacotes que chegam pode observar a chegada de arquivos específicos como os pontos change do Debian então quando a gente faz o upload para o Debian e aí o pacote tem que ser processado nas diversas máquinas o Debian fica sabendo que chegou através de inotify é o inotcoming que o nome é sugestivo que avisa chegou o arquivo que você queria manda ver tá em Chrome ele assimilar a um Chrome usando tabelas baseado em eventos de file system em vez de horários então é tipo se você fizesse um Chrome mas em vez de ter os horários lá tem as situações de file system close o write arquivo tal executa tal coisa linha após linha é uma possibilidade também de monitoramento vocês vejam o iWatch é só um inotify tools conjunto de comandos para interação com o iNotify permitindo uso direto por scripts em shell e outras atividades inotify hookable mais um monitor similar ao iWatch prometendo ser melhor do que o inotify tools fswatch filesystemwatch o que ele é? mais um monitor de filesystem feio tubam feio tubam é sensacional complexo tem muitas opções vamos explorar muito na palestra de quarta-feira vai ser uma das nossas bases observa anomalias em logs e bloqueia endereços IP com base em falhas de login tentativas de ataque por força bruta etc feio tubam basicamente fica olhando o log e aí ele ele pega o IP do atacante e bloqueia o legal é que você pode estipular que ele deve bloquear por exemplo por 48 horas então ele já desbloqueia sozinho você pode estipular assim olha se tal coisa acontecer três vezes no intervalo de dez minutos aí bloqueia se não fica só esperando então ele é bem configurável eu vou inclusive ensinar a configurar na quarta-feira lsyncd dimon para sincronizar diretórios locais com auxílio do rsync mais um para rsync tem várias libraries que ouvem a API do kernel e você se você é programador você pode utilizar tem library para c para python peo haskell lua rub go isso é o que eu estou falando que tem no deb fora o que deve ter por aí e a gente não fica sabendo e a lista que eu falei essa daqui de novembro de 2019 há uma lista de programas feita em 2019 disponível aqui se você entrar lá você vai ver todos esses e vários outros mostrando ali muito uso de iNotify se vocês viram aqui na verdade tudo que esses caras todos fazem o iWatch faz mas nem tudo que o iWatch faz esses caras fazem então você dá para fazer tudo com o iWatch que é bem levinho eu usei ele a minha vida inteira desde lá da historinha que eu contei de 2005 mas se você quiser algo mais reduzido para uma tarefa específica por exemplo rsync tem aqui tem opções aqui mas o iWatch faz isso também não tem problema e não onera tanto ele é bem passivo a máquina fica bem leve você quase não sente a presença bom conclusão é o iNotify prover recursos valiosos para quem precisa monitorar atividades em file systems é essencial para quem precisa de monitores de integridade em tempo real em sistemas de firewall e isso aí eu explorei na semana passada na palestra de sistema de firewall vocês hoje viram o que a falta de monitor de integridade faz se você por exemplo tem uma página sendo disponibilizada na internet e não tem monitor de integridade já está errado você está correndo risco seu servidor tem que ter monitor de integridade backups inteligentes poderão ser criados facilmente com o auxílio do iNotify como todos já sabem a palestra está disponível aqui no meu site quem quiser me seguir no twitter eu não uso tanto rede social na minha vida mas não sou viciado aliás um negócio que eu odeio quem me conhece mais particularmente sabe é telefone celular se eu for sair para a academia se eu for andar com as minhas cadelas siberianas que a gente anda uma hora e meia por dia e tudo celular está em casa mas eu tenho usado eu uso bastante o twitter por exemplo para fazer anúncio dessas palestras estou usando para todas essas lives para fazer anúncio sobre andamento de livros então quem quiser me seguir lá sempre que tiver alguma novidade eu vou anunciar lá teve algumas perguntas aqui no chat não tem como responder no meio da palestra que eu perco totalmente a concentração às vezes quando vocês me veem falando que tal coisa é que eu estou tentando raciocinar e ler ali também o chat ao mesmo tempo mas não dá eu creio que eu tenha respondido todas as perguntas o sistema é super simples de ser utilizado com os próprios slides da palestra que vocês conseguem implementar bem isso daí vocês conseguem fazer alguma coisa iWatch na minha opinião é o carro-chefe leiam a manpage do iWatch feita lá no Debian que foi eu que fiz ela é extensa tem assim extensa mas dá para ler não é tipo um TCP dump por exemplo que você fica a vida lendo mas ela tem bastante conteúdo tem muito exemplo todos eles comentados tem exemplos complexos com 4 5 monitoramentos ao mesmo tempo no arquivo de configuração comentados linha a linha então vocês conseguem implementar isso daí facilmente não é difícil de fazer tá então é isso gente espero que seja útil e na quarta-feira a gente continua o assunto de quarta-feira está ligado diretamente a esse aqui essa aqui é a base para quarta-feira e sexta-feira tem mais uma que está ligada a essa e a de quarta-feira tá bom então boa noite a todos obrigado por novamente estarem aqui e até a próxima quarta-feira a gente se vê de novo abraço a todos graça e a gente se vê de novo e aqui os